E aí estava, mas infelizmente não acartaram o projeto que Deus deu para Noé Quando Deus chama Noé, foi uma época, irmão, que aparentemente estava tudo bacana na terra, tudo legal E a Bíblia, a história lhe relata que o povo estava em grandes festas, estava, aleluia, em grandes comemorações A Bíblia e a história lhes relata que alguns dava-se casamento, outros casavam e era aquela alegria, aparentemente Diante dos olhos do homem estava tudo para vir, diante dos olhos daquela geração estava tudo bem Mas diante dos olhos de Deus não estava nada bem, Deus não estava se agradando Deus não se agradou da seca que eles estavam vendo E Deus chama agora, é Noé, diz Noé, eu vou mandar um dilúvio Eu vou mandar uma grande chuva Eu vou exterminar toda a mania, o povo que está sobre essa terra Mas Deus falou, faz uma arca Um bar pra ti e pra tua família Mas a tendência, a ordem de Deus, o plano de Deus não era simplesmente, somente para José, Noé e a sua família Deus estava dando oportunidade Para aquela geração, aquele povo Para se arrepender E Deus falou, faz uma arca E todo mundo conhece a história Noé começa a fazer arca Noé começa a dizer, olha vem o dilúvio, vem a chuva Vai exterminar todo mundo Mas Deus lhe mandou fazer uma arca Deus mandou fazer um barco Quem quiser vir comigo pode vir Porque esse projeto É projeto de livramento É projeto de vitória Mas todo mundo olhou pra Noé E falou, você está ficando noio Como é que Deus vai mandar chuva Se não tem remorvar Se não tem remorvar na terra Na época, a geração No tempo de Noé Não caiu chuva Não caiu água no céu Meu povo não estava acreditando Nas palavras De Noé Mas a família dele acreditou A casa dele acreditou Eu posso crer que quando Noé começou a dizer Pra sua família Eu posso crer que foi numa reunião familiar E agora Noé dizendo A família pra sua esposa Pros seus três filhos E pra sua escola Dizendo Deus falou comigo E Deus mandou em construir uma arca Deus mandou construir uma marcação Uma embarcação Deus mandou em fazer esse projeto Eu posso crer A mulher de Noé Dizendo pra Noé Dizendo Noé Se foi Deus que falou contigo Então eu acredito em você Meu esposo Eu posso crer Que os filhos de Noé Olharam pra Noé e falou Se foi Deus que falou contigo Papai Nós acreditamos A mulher posso crer Que as mulheres de Noé Olharam pra Noé e falou Se foi Deus que falou contigo Eu sou eu acredito E eu vou abraçar a casa Muitos pode não acreditar Irmão Nos projetos Mas você e a sua família Tem que acreditar Glória a Deus Noé Irmão falou Para sua casa Para sua família E eles se acataram Mas isso tudo só Não ia ser fácil Para Noé Você pensa Que as pessoas Pensam assim De servir a Deus É só estar dentro da igreja Ah eu vou pro culto Eu vou culto De domingo Vou no culto da sexta Eu vou no meio dia E aquela Eles pensam que Servir a Deus É somente Somente Fazer o meu ritual Nos seus dias Determinar Aí vou pra igreja Eu vou calar Aleluia Porque hoje tem culto E se eu não tiver lá Aleluia Se eu não tiver lá Alguém vai reclamar Diz que fala uma coisa Dependendo Aleluia Que quem vai falar Quem vai deixar de falar Você tem que entender Que você precisa Estar no esplano de Deus Você precisa Estar na presença de Deus Porque nós estamos Numa guerra constante E o nosso adversário Ele está 24 horas Querendo Uma festa Para ele acabar O maior projeto Que Deus colocou Na tua vida Que foi a tua família Quem está me entendendo A minha Há o maior projeto Que Deus colocou Na tua espada E a tua casa Com a família Não é? Ele abraçou o projeto Não ia ser fácil Pra ele Imagina irmão Não é agora Pegando o serrote Pegando martelo Pegando o prédio Indo para o local Para serra madeira Para começar a fazer o barco As pessoas olhando Para nós e dizendo Agora o velho doidou Agora o velho Noé Está ficando doido Ele ainda está ficando Meio messi da cabeça Como é que ele vai fazer A lua Um trem desse Um barco desse tamanho Não tem chuva Não tem água suficiente Para fazer esse barco A lua Ele tinha Mas Noé Estava acreditando Na palavra De Deus Você tem que acreditar Na palavra De Deus Se Jesus Falou que Nossa Mãe Teus Pouso Vai salvar Se Jesus Falou que Nossa Mãe Teus Filhos Vai salvar Se Jesus Falou que Teus Amigo Vai ser Uma Deus Vai ser Uma Bença Porque foi Deus Que falou Meu irmão E quando Deus Ele fala Está falado Se Jesus Falou Está falado Meu irmão Acredita Na palavra De Deus Noé Acreditou Sabe o que aconteceu Começou uma jornada Noé Começou Fazer Embarcação Você pode Imaginar As pessoas Criticando Noé Muitas pessoas Quantas pessoas Criticam A tua fé Quantas pessoas Fala de você Que você Viu para a igreja Que você Está aqui Mas não sabe Não Que quem Te chamou Ele tem o poder No céu Ele tem o poder Na terra Ele tem o poder No inferno Ele manda em tudo O meu irmão Se ele falou Que vai te abençoar Pode crer Que Jesus Vai te abençoar Confira Porque o teu milagre Vai chegar E acreditar Deus Quer dizer Ele tem o poder Um ser poderoso Noé Acreditou E a Bíblia te dizia Que agora Noé começou A fazer embarcação O barco Agora está pronto E agora Noé Entra dentro Da embarcação Você pensa Que ia ser fácil Não ia ser fácil Quarenta dias Quarenta noites Deus manda chuva Deus manda Muita água E dentro do barco Não estava Somente Noé Estava Noé Sua esposa E seus filhos Dentro do barco Estava A minha monte Tinha noites Você pode imaginar Irmão O trabalho Que Noé Estava tendo Juntamente com a sua família Para alimentar Aqueles animais Para cuidar Da embarcação A promessa De livramento Para ti E para tua casa Meu irmão Aleluia É feita Na parte de Deus Mas isso não quer dizer O que vai ser fácil Tem momento difícil Tem momento que você Quer chutar o pau Na barraca Tem momento que você Quer desistir de tudo Mas é esse momento Que Jesus manda te dizer Lembra da minha promessa Lembra daquilo Que eu te prometi Se você não acredita A minha tá firme Porque a tua vitória Vai chegar A tua família Vai ser uma bênção Deus não vai abençoar Que creio em mim Glória a Deus Não é fácil Quem falou Que ia ser fácil Quem falou Aleluia Que ia ser fácil Não é fácil Amém Vem multa Vem dificuldades Mas é nessa hora Irmão Que você tem que acreditar Na palavra de Deus É nessa hora Que você tem que estar Nos pés de Deus Quantas pessoas Podiam estar aqui hoje Mas não tá Né Tá por aí Se distraindo Ah pastor Eu tô me distraindo Um pouquinho Pastor É pecado Amém Pode ir Mas deixa eu te falar Uma coisa Porque teu inimigo Ele não dorme Ele tá 24 horas Querendo encontrar Uma brecha Pra querer te tragar 24 horas Que o adversário Ele tá de mal Prontamente Pra querer acabar Com a tua vida Esse dia Aleluia Esse dia Dois dias atrás Eu Eu vi o status De uma pessoa E Por isso Eu não gosto de comentar Em nada Amém Esse negócio Que redes sociais Isso aí Amém Eu me preocupei Do que a pessoa Ela disse assim Que eu tô me preparando Aí colocou Na minha alunia Da parede Que ela ia Eu falei assim Meu cuidado Toma muito cuidado Porque É nesse momento Que você diz Que não tem nada a ver Que é só É só E é uma brincadeira Que é nesse momento Que o adversário Ele aproveita Pra querer te tragar Pra querer acabar Com o projeto Que deu a tua vida Aí eu comentei pra ela Ela se horror Ela falou assim Meu crente eu sou Falei Amém Você tá Na sua nação Mas pode falar uma coisa Meu irmão É nesse momento Que o adversário E luta É nesse momento Que o inimigo Ele tá dizendo É verdade Não tem nada a ver Vai lá A mulher Enquanto você A mulher Tá empurrando Se divertindo Quantas pessoas Fazendo isso O diabo Tá pelejando O diabo Tá servando vida O diabo Tá acabando A vida de pessoa Mas enquanto você Tá na igreja Que eu tá visitando Que eu tá visitando A tua casa Que eu tá visitando A tua família Não tem nada a ver Não tem nada a ver Não tem nada a ver Você tá visitando Você tá visitando Você tá visitando Aleluia Aleluia Mas durante Durante 100 anos Ele tinha a convicção Que ele tinha propósito Quem não podia valer Quem tá me pedindo Ele ganha Você não pode Espirar o teu foco Não é que me sabe Que é só isso Que você Vira Espirar o foco Daquilo que Deus Tem pra você O diabo Ele quer em você Vira Vigilhar O foco Que você tem O processo Que Deus te tem Por coisas pequenas Por coisas que Destrói famílias Tenta me entender Da glória a Deus Amém? Pode falar uma coisa? Jesus Ele tem um milagre Muito grande pra você Pastor vão criticar Vão me criticar Deixa eu criticar Meu irmão Pastor estão criticando A minha fé Deixa eu criticar Eles vão ter que ver Deus na sua vida Na sua história Na sua família Tentar me entender Glória a Deus Glória a Deus Irmão Ontem Eu recebi uma ligação Umas 10 e meia 11 horas da noite De um irmão Que eu conheço Somos amigos meus Pastor Você não pode ver Um gente aqui em casa Eu falei Eu estou sem moto E a pessoa Mandou pra mim Diz Pastor Pega o UB Eu paro Aleluia Vem aqui o gente A minha irmã Está passando mal A minha irmã Aleluia Estabeleia Um amigo Muito crítico Eu descer As suas orações Eu peguei o UB Lá para o Marisão Aleluia Cheguei em mão e feche Um prédio lindo 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 Aleluia Não deve se montar Eu entrei dentro No apartamento A coisa mais luxuosa A pessoa que estava na cama É pendente da Maria Uma mulher Não acredita Aleluia Em coisa de Deus Eu entrei na casa Nela Coisa luxuosa Câmara Por tudo que é lado Eu entrei Aleluia Uma mulher Foi me mostrando Pastor tudo isso Aqui é nosso Pastor tudo isso Aqui eu consegui Pastor tudo isso Aqui na minha família Eu entrei No dentro Do closet deles E uma coisa mais linda Roupa 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 Sapato Sapato Eu quase me pego Na dele Coisa linda E a mulher jogada Em cima de uma cama Aí depois eu orei E clamei E eu comecei a orar Deus começou a me revelar E eu comecei a passar Eles ficaram com olhos assim Nunca a mulher sabia O que era isso Não sabia Aleluia Que tipo Aleluia Que coisa Era aquilo E eu comecei Eu não ia falar Com autoridade Depois acabou A mulher começou A falar normalmente A mulher começou A sentar A mulher começou A tomar água A mulher não comia A mulher não bebia E se assentou Começou a comer Começou a beber água E quando eu saí A minha O irmão Leveu pra mim E disse Pastor A minha irmã Não acredita Em nada A minha irmã Só quer saber A linha de dinheiro A minha irmã Só quer saber A linha de poder Ela trata A linha A todos aqueles Que são do quartel Como o irmão Ela diz Ela maltrata Todo mundo E quem gosta Dela nesse Nesse Aleluia Nesse Frente Uma médica Uma médica Que mora lá Uma médica Que mora lá Um dos apartamentos Uma das maiores Médicas Renomadas De dentro de Belém Mandaram chamar ela Ela não desceu Mas podia Pode falar uma coisa Muitas pessoas Não acreditam Mas é através de ti Que o milagre Vai chegar na vida Dessa pessoa É através da tua filha Que essas pessoas Vão ver A minha Deus A minha Deus A minha Deus Não acreditou Depois ela olhou Pra mim E disse Ô pastor O senhor Quer comer alguma coisa Amiga O irmão Ela olhou pra mim E fez aquele sorrisinho E disse Ela maltrata Pastor Ela humilha a crente Mas agora Tá vindo Por dentro Muito não acreditava Noé Criticava Noé Dizendo Tu tá doido Noé Mas quando a arca Se fechou Todo mundo começou Bater Noé era da porta Noé era da porta Noé tava com o coração Fale Que ele abri Mas não tava Não dava pra abrir Por quê? Porque quem trancou A porta da arca Foi Deus Pode falar uma coisa Faz o que Deus te manda Luta Pastor é carnaval E aí O que tu quer? Quer pular carnaval? Você sabe o significado Carnaval? Hein? Tem pessoa que faz Nessa espécie Nem sabe o significado Hein? Pode falar uma coisa? Carnaval Fecha Bagão Que sacrificava Crianças Hein? Aí você na rua Ele não vê Não tem um carnaval Que o diabo Não leva E o carnaval Tem fé É verdade Hein? E agora passou Aleluia Aí Na Na Rede Globo Aí sabe E não diz Passou lá De São Paulo Aleluia Uma escola de samba Que tava fazendo apologia O satanás Se colinhando Em cima de Jesus Fizeram a peça Aleluia O satanás Vestido O homem Vestido O satanás Puxando Jesus No asfalto É só O que acontece As pessoas Acham normal Isso Acham normal Você Aleluia É o Moé Da tua casa Você É o sacerdote Da tua casa Não deixe o diabo Cantar de galo Na tua casa Meu irmão Não deixe o diabo Entrar É Deus Que tem que ter Controle da tua casa O controle da tua vida Aí Aí a mãe Amém? Quem não tem paciência Com os filhos Então por que Faz filho Então por que faz filho meu irmão? Hein? Se não dá pra te criar Não faz filho Aí pega Aleluia Não pode criar Se é o que faz Deixa a televisão Criar o filho Aí o filho vai Aprender Mulher Beijando mulher Homem Beijando homem Sexo Ao vivo As crianças Te amando Palavrão Tu não ensina? A televisão Ensina meu irmão Hein? Tu não ensina? O mundo vai se dar Para o teu filho Vai se dar Eu estou falando De família O projeto É de salvação O projeto É de livramento E a tua casa Vai ser espetida Vai ser alcançada Pela mão de Deus Mas depende de você Quem está me entendendo Com a mim? Depende de você E aí? Depende de ti meu irmão Todo mundo falava Para nós Tu está doido Ele disse É eu Eu estou doido Tá bom Deixa aí Que foi a minha loucura Noé não parou Irmão Não é qualquer pessoa Que vai querer Irmão Te parar A tua fé Quem está me entendendo Diga bem Certa daquilo Que Deus te deu Cuida daquilo Que Deus te deu Porque Deus Tem vitória Para ti Deus tem bênção Pode falar uma coisa Deus ele deu O projeto De livramento E você e a sua família Está incluído No meio Quem acredita Nesse Diga amém Deus Tem vitória Para você Fique de pé Glória a Deus Bate mal Para nos livrar Amém Mas todo Tem que ser careta Não Não precisa Você ser careta Amém Não precisa Mas você tem que saber Se ele sonar Isso Jesus Deus Não faz acepção Acepção Para salvar Mas para andar No lado dele Ele escolheu A dele Escolheu Ou não escolheu Escolheu Ou não escolheu Ele não faz Acepção Para salvar Mas para andar No lado dele Ele escolheu A dele É você 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 Até o Judas Vem no meio Também Jesus Sabia do Judas Sabia 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 Mas eu quero Estou aqui Meu amigo Aqui perto de mim Eu quero Eu tenho que selecionar Meu irmão Amém Eu amo Todo mundo Mas para Para ser meu amigo Eu vou selecionar Que vai ser meu amigo Eu vou selecionar Que vai entrar Na minha casa Eu vou selecionar Minhas amizades O que me afasta De Deus Eu também Me afasto Também De lá O que afasta Tua família De Deus Meu irmão Deleta Da tua vida Exclui Da tua vida Ontem eu vi Contemplando Meus olhos Uma pessoa Rica No meio De um apartamento Luchoso Mas Doutor Senhora Quer dividir Na câmera Até dentro Do banheiro Diz Meu Deus No céu Dentro do banheiro E outra coisa Amém Porque Eu sou curioso Eu vou pesquisando A câmera Eu peguei Logo o nome Da câmera Bem lá Eu gravei Aí foi pesquisando Na internet E bastou A câmera Puxa até Uma formiga Que tá ali O zoom Pra você Viu como é poderosa Aquela câmera Eu falei Vixe No quarto Dela Tinha umas duas Câmeras Falou muito bem Mas pra quê Se ela tava Prostada Numa cama Nenhuma doutora Uma médica Renomada Daqui de Belém Não quis descer Pra atender ela Será que a pessoa É péssima? Será que a mulher Que tava lá E não morre Ela péssima? Orgulho Não leva a nada Orgulho Não leva a gente Pra nada Glória a Deus Sabe quem é Que tava lá Socorrendo Ela na oração? Era o irmão dela Que ela mais desprezava Que me chamou Pra me orar lá Sabe quem tava lá Em cima Aleluia Na lá Do colchão Da cama Orando por ela Foi aquele Que ela humilhava Porque é crente Pode falar uma coisa Meu irmão Deixa criticar Tua fé Deixa falar Que você é doido Que você é um doido E meia Deixa falar Um dia Vamos ter que reconhecer Que Deus É na tua vida Levante a mão Fala a Deus Eu acredito Na promessa De vitória Pra minha casa Pra minha família Sobre ele É teu meu Deus Pra que ele Obrigado Jesus Por tudo Obrigado pela tua palavra Eu sei Pai que a nossa família Estrela Está na tua mão Eu sei Que a nossa família Está Meu Pai No teu espaço Meu Deus Guarda a nossa casa Guarda a nossa família Nos livra De todo o mal Em nome de Jesus Que pode aplaudir Forte Jesus Obrigado